Olá pessoal, beleza? Olha quem está aqui, a Stephanie Pessoal, olha aqui o presente que a Stephanie ganhou E aí ela me pediu para fazer para ela uma caminha para essa cachorrinha dela, certo? Aí eu me desafiei e fiz essa caminha Simples, fácil de fazer, certo? O material estava jogado lá na oficina Acabei pegando ela e aproveitando esse material E aí a Stephanie me deu a ideia de fazer essa caminha dessa forma Que ela viu uma na internet e pediu para vir fazer desse modelo aqui E aí tudo reaproveitado, até os pezinhos, pessoal Eu aproveitei da própria madeira aqui Vocês vão ver eu cortando ela E aí peço você para dar uma olhada no vídeo aí, tá? O acompanhamento de como eu fiz essa peça E peça aquele joinha aí para dar uma força ao canal E quem não for inscrito ao meu canal Faço convite vocês para ver mais algum vídeo E se for da vontade de vocês, assina aí para ajudar o canal Beleza, pessoal? Um abraço a todos Fiquem todos com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí 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 E aí